você não me perguntou, mas eu posso falar agora em primeira mão aqui pra vocês aqui, eu falei no Rio de Janeiro o pessoal me perguntava muito do Tobias e o Tobias se o episódio 3 tivesse sido lançado agora em 2023 como era o planejado 2022 lançado o episódio 2 2023 o episódio 3 o Tobias não estaria no filme porque teve um problema com o Tobias a gente teve um problema com ele um mal entendido aí enfim e cara, eu encontrei com o Tobias no Summer Breeze e eu falei, meu cara não vou perder a oportunidade de ir lá me resolver com esse cara eu fui lá, eu sei que ele sabe quem eu sou já trabalhei com ele, ele sabe quem eu sou então ele já tinha me visto do palco, ele me viu do palco, ele me viu lá embaixo do palco porque eu fui lá pra conversar com o Sasha fui a convite do Sasha, porque o Sasha queria me ver e tudo mais e cara, eu assisti o show do Avanteza ali do Chiqueirinho e o Tobias, na hora que ele entrou, ele me viu na hora que ele entrou, ele me viu ele ficou olhando na minha cara, ele ficou meio assim aí ele chegou perto uma hora ele me viu aí ele falou, meu, é o cara do documentário do André Matos entendeu? aí, aí quando acabou o show do Avanteza eu fui lá falar com o Sasha fiquei lá fiquei conversando um tempão lá com o Sasha e com o Miro que estão no filme que os dois estão no filme e aí o Tobias veio descendo ele olhou assim ele viu, me viu assim aí ele sentou num canto aí eu falei pro Sasha olhei pra cara do Sasha olhei pra minha cara assim de cara, vai lá aí eu fui lá pedi licença falei, cara, licença sabe quem eu sou? eu sei quem você é ele falou pra mim eu sei quem você é a gente pode conversar? cinco minutos? eu falei, claro eu peguei e falei pra ele cara, tudo o que aconteceu foi mal entendido a gente conversou batemos um papo muito amigável né ele foi um cara muito amigável eu achei que ele ia falar não, não quero falar com você não mas ele foi super amigável a gente se resolveu ali e ele falou eu vou gravar entendeu? sim, eu vou gravar com você então ele topou gravar a gente vai gravar agora em agosto acho que agosto, setembro nós vamos gravar com ele então ele tá vai estar no terceiro filme então ele não estaria no filme você entendeu? então é o que eu falo o André tá regendo lá de cima a gente tá fazendo conforme as coisas então eu acho que a gente não pode ficar pressionando o tempo acho que tudo tem que ser as coisas estão acontecendo no seu tempo lógico que a gente não tá deixando largando mão eu tenho o interesse que esses filmes saiam o mais rápido possível porque eu quero eu tenho projetos pra outros filmes já e eu não consigo pegar esses outros projetos quando eu terminar esse então não dá pra eu rodar dois filmes ao mesmo tempo não tenho condições não tenho condições então eu já tenho projeto pra dois dois filmes aí dois documentários e cara eu tenho o interesse de entregar esse filme do André Matos mas se eu for começar tô muito empolgado pra fazer esses outros né então começar um novo projeto então cara mas é tudo no seu devido tempo mandaram uma pergunta sobre isso o Júlio César mandou até um superchat perguntou qual foi o problema com o Tobias poderia relembrar sim foi isso durante uma as lives que a gente fazia pra quem se lembra na época da pandemia principalmente a gente fazia lives semanais do nosso canal então numa dessas perguntaram sobre o Tobias por que ele não tava num documentário perguntavam se ele tava eu falava que ainda não ainda não ainda não e aí toda semana ainda não aí pergunta mas por que cara por que ele não tá ele tá se negando aí começaram suposições pô o cara que cara ingrato o cara meu o André ajudou muito ele o Edgar e o Tobias participou do DVD do Xamã ele não era ninguém aqui no Brasil quando ele veio com o Xamã e não sei o que e fez a carreira dele aqui e foi cantar no Avantes e agora ele tá sendo ingrato pô que cara ingrato começaram a criar essas suposições e essas coisas na cabeça e aí eu aí putz eu peguei e falei cara tipo é e eu só falava isso né que não não temos ele ainda né não temos estamos aí e aí foram lá no Instagram do Tobias uma galera não foi um ou outro foi uma galera e encheram o inbox do cara tudo bem intencionado né metendo o dedo na cara dele o que que ele fez ele mandou um e-mail mega mal educado pra mim achando que eu estava incentivando as pessoas a irem lá sabe coagir ele a participar do documentário então a decisão dele foi não participar porque não é assim que funciona não é assim que ele vai me conseguir no meu documentário fazendo uma campanha pra os fãs irem lá no Porto não fiz nada disso cara você entendeu foi uma coisa que os próprios fãs se uniram pra fazer isso com uma intenção de querer ajudar mas atrapalharam que ele vai conseguir eu acho que ele vai conseguir Obrigado.